Toda de volta, afetem, entre as suas dolorosas e com si É a dinheiro que tá me perfeito, muitos morreram assim, sonhando mal pra si Que de novo é feliz, que não se desespera, que doacismo que no peito tá me queda O lugar do sorteio, vamos lá, canção no ar, lutarão pra não se tomar atenção Isso é um palco da história de tudo que será contado, que eu quero ouvir o homem da história Ei, 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 ei Seu refúgio, cheirou rindo de escoto no final Não chegou covarde, se chover será fatal O pedaço do inverno, pra quem é? Onde eu estou? Até que mexer é pra só aqui Viva o barco, não! Comprei os barracos desde uma tarde Vem pro paladão, depois se desesperou Viva da puta! Chamou uma vida, guardia escutada E veio estaculos da rata Vão pra voltar, estava irreconhecido O rosto desfigurado, toquei a noite E o companheiro estava lá no récord Secado pelo fó, cobrado E a mulher estava só das horas atrasado Ganhar dinheiro, ficar rico em fim Quero que meu filho nesse meio daqui Tenho uma vida, senhora, não quero que eu me cresça Correndo a senhora e uma pequena cabeça É toda madurada, cê compreendo em pé Sobre fazer praça, a ilha só ficou então Desencarnação, como uma recuperação Viva na deficiência Só que quem confia vai a vida Desse homem para sempre foi uma lente garra Quem eu fui? É que vem! O homem é a vida! Viva! 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 Vi cura Qualquer Viva! A CIDADE NO BRASIL